Agora sou eu e você, meu gostoso! Vamos brincar! Pegou na boca! Calma, coração! Segura aí esse brinquedo! Foi bem na boconha, hein? Sabe com o dia do amor aí, filhos? Minha perna desgraçada! É só na canela! Mais uma! O chuchu começou a zoeirar, hein? Pega essa caixa na boca! Pegou, velho! Isso é um conno! Machucou! Machucou, amigo! Agora ele veio com sangue no olho, hein? Chega aí! Escutada no meu cu do rei! Toma aí, amiga! É pra se arrombar agora, hein? Puxa, tá possuído, pô! Só pode! Fica isso! É só uma pancada seca e violenta! Tá na velha dos homens brincar, hein? Na boquinha aqui, ó! Só vou deixar você zoeiro! Agora ele deu a boabônica, hein? Pega aí, essa pomba! É aí, amigo! Deixa eu brincar também! Deixa eu ir pro play! Aperta! Tenta pelo menos o muro nesse encontro! Toma aí o muro na cabeça! Pegou, velho! É só botar na cara! Porra isso, velho! O cara não para de bater, não, velho! Pra sempre! Ele é eterno! Você vai apanhar ainda, porque você é um merda, velho! Na boquinha! Olha só que delícia! Para, moço! Para, desgraça! Acabar com a sua raça! Você é criança! Tudo em cima, bro! Vim me ajudar! Tô morrendo, o caçaco tá me matando! E aí, rapaz! É um imortal! É o Sandy Jr., esse cara! Eu tenho que ser agressivo agora, velho! Pode mandar o charuto daí! Espera aí, amigo! Oxi! Entendi não! Dei tanta pancada! Ele tá melhor que eu! Na boquinha! Na boquinha! No que é chão! Você tá muito zoeiro! Você tá diferente! Tomei sustagem em kids, otário! Tá em choque, mortadelo! Põe na boca, batizado seu otário! Por que você vem assim doido, hein, velho? Por que você vem assim nervoso? Isso é muito apelança, amigo! Pode vir, irmão, pai, tio, sobrinho! É a desgraça que o bicho vai pegar agora! Na costela, hein! Na costela, magoa qualquer um! O cara é o Soberano, ele é o Absoluto! Ele é o Naruto aqui! Pega aí, agora na boca! Au! É marreta! Até bambiou! Ah, Verne, maldito! Vamos de novo! Até o fim dos tempos! Agora você é meu inimigo mortal! Tá carente! Fô pra um gato! Pega aí, o pisapé! Toma aí, esse burro na cabeça! Ufa, ainda bem que acabou, meu patrão! Porque senão acaba um e ia mandar o outro encontrar o McConjax pessoalmente! O que é? O que é? O que é? Ah! O que é? O que é? a majority draw